Música A menininha que estava no carro é aquela ali, a criança estava ali que gritou papai na hora que o pai dela ganhou o tiro, ela viu tudo e a irmãzinha de 3 anos O pastor Sérgio José Pedro da Assembleia de Deus passava de carro com uma mulher e dois filhos quando foi atingido Ele morreu na hora, esta moradora conta que policiais militares dispararam contra o carro Eu estava tendo um tiro até aqui na Vila Aliança, eu estava com o meu filho do outro lado da calçada Nisso o carro dele estava vindo devagarzinho e ele pensou, eu vi o caveirão atrás, ele pensou que era bandido, passou, atirou, viu que tinha crescendo o carro, que o cara tinha morrido e não socorreu, entendeu? Peritos estiveram no local, a bala que foi encontrada por moradores foi entregue à polícia Estou entregando a cápsula, já foi aqui, vocês viram o número, já tiramos o número, vamos ver se dessa vez vai ser apurado e se tem um cidadão de bem que é reconhecido como trabalhador, que é o pastor Revoltados, os moradores fizeram um protesto Justiça, 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 vamos a lei, vamos a lei, vamos a lei Revoltados, os moradores fizeram um protesto